Garota Verão foi um grande marco em minha vida. A partir do ano de 2003, depois que eu ganhei o concurso, eu definitivamente entrei para o mundo da moda. Percebi que era realmente isso que eu gostava de fazer. Participei de diversos eventos representando a beleza gaúcha e foi isso que realmente me impulsionou a participar também do Miss Grande do Sul, Miss Brasil, o qual eu consegui ser vitoriosa e representei o Brasil no Miss Universo, ficando em 13º lugar. Garota Verão, 2003, é a candidata número... 64, representante de Santa Maria, Rafaela Keller-Zanella. Meninas, eu já estive aí onde vocês estão agora. Então eu aconselho vocês a fazer um bom exercício de respiração antes. Isso com certeza vai ajudá-las a ficar calmas, mais tranquilas na hora de pisar na passarela. E aí